E aí, meus queridos, é o seguinte, o vídeo de hoje é muito importante mesmo. Um monte de gente fica perguntando pra mim, Pati, eu quero trabalhar com games, como é que eu trabalho com games? Então, eu vim aqui trazer a resposta, mas a gente tá falando muito sério mesmo. Chama agora seu pai, sua mãe, seu avô, a pessoa que é responsável pelos seus estudos. Chama ele, porque o vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês caminhos, maneiras, ou mercado de games. Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona. Você vai sentar com eles aí agora pra assistir esse vídeo, vai tirar uma foto e vai me mandar. Foto do seu pai e sua mãe assistindo esse vídeo, porque a gente vai falar sobre o seu futuro. Trabalhar com games, vocês vão gostar, vocês vão curtir, e principalmente seus pais vão ver que videogame é coisa séria. E quando eu digo trabalhar com videogame, tem obviamente eu, youtuber, tô aqui na frente de vocês, jogando e vocês vendo. Mas quantas pessoas estão por trás de mim? Quantas pessoas estão estudando pra que aquele game esteja na sua mesa? Quantas pessoas estão estudando pra vender aquele game? Como que isso funciona? E não vou ser nem eu que vou falar não, vou chamar a gente de verdade. A gente tá estudando aqui no Instituto Mauá pra falar pra você como é se preparar pra trabalhar com games. E você tá aí pensando, mas Pati, que eu moro muito longe de Mauá? O Instituto Mauá não fica em Mauá, ele fica em São Caetano, tá? Se você mora no ABC é muito rápido, se você mora em São Paulo é 5 minutos pela Anchieta. Então fica esperto, porque muitas pessoas se confundem. Inclusive eu, quando convidaram, eu me confundi. Mas é que o meu interesse é muito esperto mesmo. Então já fica a primeira dica, o Instituto Mauá é em São Caetano, é perto de você. Tô agora aqui com o Vitor, Vitor. Obrigado, parceiro, é um prazer estar aqui. Prazer é meu. Não é a primeira vez que nos conhecemos, a gente já se viu. E o Vitor tem uma parada muito importante pra todo esse nosso vídeo, porque ele é CEO e um dos fundadores da equipe de esportes da Mauá. E já começou muito bem no cenário. Mas antes de a gente falar disso, eu quero só te perguntar, como foi que surgiu a ideia? Como foi o começo disso? Porque a galera se perguntou, mas eu quero montar um time? Começa por um clã? Começa por onde? Além disso, onde que a Mauá influenciou isso? O projeto nasceu primeiramente de um campeonato interno que a gente fez. Então, o nosso professor Luiz, que é uma das pessoas que mais apoiam a gente aqui dentro, ele chamou a gente e falou, ah, eu quero que vocês façam um campeonato de LOL. Aí a gente foi, fez toda uma papelada. Então a gente tem toda uma documentação de como fazer um campeonato. A gente executou isso. Um ex-aluno da Mauá, que trabalhava na RAT Games, ficou sabendo disso e falou, poxa, vou lá conhecer os meninos e tal. E ele foi uma das pessoas que mais apoiou a gente. A gente sabe que a gente tem capacidade disso. Vamos criar. E aí a Mauá tá sempre ajudando a gente com tudo que a gente precisa. Então, quando a gente precisou de camisetas pra fazer o time, a Mauá ajudou. Quando a gente precisa de lugar pra treinar, a Mauá ajuda. Em todos os lugares, assim, a Mauá tá sempre ajudando a gente, sempre dando um suporte bem legal. E pra quem não sabe, a Mauá já está forte no clube, né? Porque eu tava falando que ele tava na BGN, eles já foram reconhecidos. Como é que foi, mano? O momento já atleta de esportes. Como que foi essa sensação pra você, assim? Nossa, foi muito estranho. Eu não tô acostumado com eu estar andando, assim, alguém me reconhecer, né? Eu não sou de igual a vocês, assim. E aí o menino virou pra gente, ah, vocês que são no Mauá esportes, não sei o quê? Sou. Não, porque eu vi vocês jogando sábado, não sei o quê, que eu vi o pentakill do Fifo. Nossa, ele realmente conhece a gente. Não é que ele tá brincando ou fingindo que ele conhece a gente. Não, ele sabe quem é a gente. E isso é um puta prazer pra gente. Porque quer dizer que a gente tá trazendo realmente algo bom pro cenário. Trazendo algo bom pra faculdade, sabe? A gente tá saindo desse âmbito, assim, de... É só um joguinho, é só um negocinho, que é um negócio muito mais fundamental. Estamos aqui com o Fulcano, também joga, mas quero falar da parte de trás, de quem cuida, de quem cria, de quem organiza, de toda a estrutura por trás do meu tipo de esportes, que é a proposta da Mauá, é mostrar como você pode trabalhar com esportes. Você é um dos fundadores, certo? Também com o Lee. Mas o que hoje você faz efetivamente, hoje onde você mais influencia o time? Atualmente, assim, no time, toda a arte que eu preciso fazer, sabe? Tipo, em relação a... Ah, a gente vai ter... Publicar alguma coisa no Facebook, sabe? Desde data, assim, ou até mesmo camisa, sabe? Tipo, o design da camisa que a gente fez. Que é assim que foi você que fez esse design? Isso, praticamente. Irado, irado. Mas eu meio não faço tudo sozinho, né? Eu tenho toda uma equipe, e eles todos me ajudam nesse quesito, né? Porque não é um trabalho simples, né? Decidir como vai ser feito tudo. Não, irado. E, ó, mais uma coisa que eles mostraram que é muito legal também são os troféus dos campeonatos aqui da Mauá, que o Lee também fez, que é a equipe dele. Eu vou pegar... Qual o seu favor... Vamos jogar na roda. Qual o seu favorito? Eu tenho uma favorita. Ah, eu acho que tem um certo carinho, mas foi pelo... Por esse aqui, né? Que foi o de LOL, né? Eu peguei o design, foi feito meio que as peças, né? Mas o que a gente fez atualmente, agora é só mudar a data. Nossa, ele tá muito bonito. Ele tá muito bonito. Eu tô aqui com o Ricardo, que talvez você conheça. Se você bugar o Instituto Mauá, ele vai aparecer em todos os vídeos, em todos os banners. Ele é o garoto de propaganda aqui da Mauá. Ele tá diretamente envolvido com o projeto. É um dos fundadores do time. E eu vou já chegar na pergunta. Cara, vocês são amigos. Todo mundo aqui, eu vi que vocês se conhecem. Vocês formaram o time juntos. Mas eu preciso ser seu amigo pra jogar nesse time? Não, claro que não. Aqui é super tranquilo. A Mauá, ela tem uma liberdade muito grande com projetos, né? Então, começou pequeno. E hoje a gente tá crescendo, mas não, não precisa ser amigo. É claro, a gente quer amigos, né? A gente quer juntar o pessoal, porque todo mundo gosta dessas partes de games, né? Quem quer entrar pro time, e pra administração. Só que não precisa ser. A gente fez um processo seletivo, a gente tinha mais de 30 pessoas, sabe? A gente não conhecia de vários cursos, segundo ano, terceiro ano. Tinha um cara do último ano, de quinto ano de administração. Nossa, tinha muita gente. A gente se surpreendeu com o processo seletivo que a gente fez. Foi muito de boa. Foi muito de boa. A gente conversou com o pessoal. Hoje a gente é amigo de todo mundo. A gente conversa com o mundo. Tem grupo no WhatsApp, a gente troca ideia. De estudos. Como você consegue alinhar tudo isso? É um grupo de várias pessoas. Cursos diferentes, assim. Como que vocês organizam isso? Então, é... É difícil. Não, brincadeira. A gente conversa, assim, na parte de como está o horário de cada um. Porque, além do Amauá, as pessoas têm os compromissos em casa, né? Mas a gente está fazendo, geralmente, fim de semana. A gente pega que todo mundo está mais livre, né? Então, a gente treina mais fim de semana, tal. Estudos, a gente tem... A gente tem uma parte importante. Na entrevista, até, que a gente fez, né? Pra poder selecionar o pessoal. A gente fala, como é que você está nos estudos, né? Como que estão as suas notas? Você está empolgado nisso? Você quer só o projeto? Você quer só o estudo? Você vai fazer... A gente quer uma pessoa empenhada. É isso que a gente queria. Eu quero estar na Amauá porque eu gosto da Amauá e eu quero fazer parte desse projeto. Como se fosse um time de futebol. Ah, um time de rugby. A gente quer um time de esporte. É isso que a gente quer. E, cara, vocês têm uma estrutura incrível aqui. É muito bonita a universidade. Eu chego que eu tenho vontade de largar tudo para falar. Agora eu comecei a usar. E a questão de estrutura de time de esporte. O que você acha da estrutura aqui da Amauá? Você curte? O que você sabe disso? Até onde você está envolvido nesse projeto? Então, a gente tem muita liberdade aqui. Muita. O professor, ele aparece pra gente sazonalmente. Não, brincadeira. Ele é muito engraçado. A gente tem a desencontra toda quarta-feira pra gente conversar, trocar ideia. Ele fala, pô, o que vocês estão achando? O que vocês precisam? Eu posso falar com o reitor, não sei o quê? A gente sempre sabe... A gente está muito participativo. Porque é difícil uma pessoa que está por fora, como, por exemplo, o professor que está ajudando a gente no projeto, saber tudo o que a gente precisa. Então, a gente que está vivendo, a gente sabe. Ah, a gente vai precisar de um computador assim, de uma sala assim, no horário tal. E a gente passa pra ele e ele é muito receptivo. A pessoa está investindo bastante nisso. A Amauá está investindo bastante na parte de infra, de computadores e tal, de laboratórios. E a gente tem... Hoje, estamos montando um laboratório com os computadores pauleira. Dá pra rodar tudo, dá pra rodar tudo. Dá pra rodar tudo, vai ficar tranquilo. Ô, louco. Dá até pra chamar depois pra vocês da hora. Ô, demorou fazer uma lan house aqui. É, com certeza a gente fecha aí. E estão investindo muito. Eu acho que o seu valor é um milhão e meio de reais, mas o menos a gente está só nessa sala de computação. É um valor absurdo que dá pra... Dá pra fazer dito. O cara não tinha que ter que ter em casa, né? Ele pode vir a aprender e jogar. Você que assistiu o tempo, ele falou, Mas, gente, eu jogo, eu sou melhor que muitos dos caras que eu vejo. Agora a gente vai falar com os caras. Os caras que estão ali na frente das câmeras, jogando. Estamos aqui com o Bruno, que é o coach da equipe de LOL. E com o Paulo, que é o jogador titular da equipe de LOL. Então a gente vai conversar um pouquinho com eles e entender como é que eles conseguem mesclar faculdade, treinos, jogo. E também agora a fama, né? Porque os caras já são famosos. E trabalham também, né? E trabalham. E trabalham fora também, que trabalham. Eita, então a gente vai começar aqui. Cara, como você consegue mesclar tudo isso? Porque você, como coach, você tem que assistir outros jogos também, porque você tem que assistir o jogo do pessoal jogando profissionalmente, da liga pra entender os outros times, pra passar a estratégia. Como você consegue mesclar tudo isso? Cara, como é que tá sendo a sua vida? Essa é a real. Assim, limitado em questão de tempo, né? O meu sono é reduzido. E assim, é só organização. Organizar o tempo, ver. Assim, eu tenho aula de tal horário, depois disso eu tenho almoço, durante o almoço eu assisto um jogo, aí depois tem que começar a marcar treino, trabalho de tarde inteira, aí a noite eu chego, tem treino esse dia, vamos treinar, fazer isso, no treino, com o curso planejado, terminou o treino, eu dou ainda mais ou menos uma hora, revisando com eles o que a gente fez no treino, e aí depois, ou eu vou dormir ou faço mais análise. Entendi, entendi. E agora, com você, Paulo. Você tá jogando aqui pelo time, além de estudar, além de você tá cursando o que hoje? Engenharia de Computação. Tá cursando Engenharia de Computação. Quando você pensa na sua profissão, aí você pensa no jogo, você se dedica bastante, eu imagino eu, a jogar o LOL. Hoje o LOL pra você é um hobby, é a sua atividade de descontração, ou você hoje já vê de outra maneira? Então, antes de eu entrar na faculdade, eu levava o LOL como uma brincadeira. Aí eu entrei na faculdade, fiz amizade com o pessoal, e acabei entrando no time da Mawesports. No começo eu levei também numa brincadeira, tranquilo, mas eu vi que isso pode ser algo bom pro meu futuro. Eu posso, por exemplo, como eu tô cursando Engenharia de Computação, eu posso levar isso, trabalhar em algum lugar da Riot, que é dona do LOL, e eu acho que, é assim, é um pouco difícil conciliar no começo, é você jogar, você fazer um curso de física e engenharia, só que se você tiver força de vontade, você vai conseguir, você vai chegar lá, vai conseguir ser titular, vai conseguir passar de ano, e é isso que eu espero que todo mundo que queira entrar no mundo de games, possa fazer. Ainda tem mais coisa pra ver por aqui, que eu sei que tem meninas me assistindo, a gente vai falar um pouquinho com vocês diretamente, é o Jôme jogando videogame, não é o Jôme que joga videogame, não, então você vê que daqui a pouco tem mais. Estamos aqui agora pra fechar, com a Fernanda, e também trabalha em toda a parte de... Ela é a chefe, se alguém manda aqui, é a Fê, então a gente vai conversar agora com ela, e Fê, eu queria te perguntar, como que você chegou, porque hoje você tem, qual o seu cargo exatamente? Eu gerencio os times, então, se o pessoal quiser falar com a psicóloga, que a gente tem, ou um terapeuta, que tá com dor na mão, ou dor no ombro, dor nas costas, eles falam comigo. Marca treino também, principalmente com os times de CS, LOL, é tudo comigo, eu vou lá nos grupos, e falo com os outros managers, os outros times, pra marcar esse tipo de coisa, e se você quiser entrar também nos times, você fala comigo, que a gente sempre tem uma seletiva no começo de todo ano, pra todos os times, e eu pego o capitão de cada time, o coach, e a gente faz uma avaliação, das pessoas que se disponham, a participar, exatamente. E aí já aproveitando disso, eu falei com vários meninos, com o Dom do CS, com o Bruno e com o Paulo do LOL, com a parte das meninas, como que funciona, porque a gente sabe que existia um padrão, de separar mulheres e homens e tal, como que vocês enxergam isso hoje no cenário, qual que é o projeto da Mauá, se tem uma menina que quer se inscrever, que joga alguma coisa, e quer participar. A gente coloca meninos e meninas, todo mundo junto, no mesmo time, a gente não tem um time separado, é time misto, e se a menina jogar bem, cara, ela pode ser capturada também, tem nenhum problema. A gente vai se conversar daqui a pouco, e eu mostro com mais detalhes, como toda essa estrutura da Mauá, pode fazer com você, alise seu sonho de trabalhar com games. Pessoal, então agora a gente vai conversar um pouquinho mais técnico, eu estou aqui com o professor Luiz Marquetti. Professor, eles estavam me explicando, além das suas matérias, isso aqui é um curso extra, é uma oportunidade que o senhor deu aqui para o pessoal, para que eles possam desenvolver projetos por fora, e tudo mais, tanto que a gente tem dois grupos trabalhando aqui com a gente. Mas o que está acontecendo exatamente aqui, atrás da gente agora? Quem está trabalhando? Quem está fazendo o quê? O que está acontecendo? Então, nós temos aqui um grupo, que é um grupo de aplicações computacionais, onde a gente trabalha com aproximadamente 40 alunos, esses 40 alunos trabalham desde a internet das coisas, trabalham com games, trabalham com inteligência artificial, e o que eles fazem? Eles tentam trazer o que a gente tem no mercado, para dentro da faculdade, para dentro da Mauá. Esse grupo está trabalhando aqui, nós temos dois grupos, um trabalhando com a parte de celular, estão desenvolvendo um jogo inteirinho celular, seguindo um roteiro específico do grupo de design, então a gente tem sempre uma parceria entre o G da Computação e o pessoal do design. A gente tem essa parceria com o professor Pedro Latorre, então a gente tem um grande contato com ele, tem um pessoal de design que são alunos da faculdade de design, que ajudam a gente nos games, e eles desenvolvem para a gente aqui um jogo de mobile, onde a gente vai tentar trazer isso do Unity, que é uma ferramenta de desenvolvimento conhecida, para dentro do celular, e mostrar que a gente tem não só a capacidade de trazer um jogo, que é um jogo razoavelmente simples, mas toda a equipe, trazer o grupo, trazer ferramentas de mercado, trabalho em equipe, toda essa parte externa que a gente tem na faculdade, para dentro da faculdade. É, o senhor falou, é uma colaboração, né? Então realmente tem cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo aquilo que entende, para chegar naquele resultado final, que é a ideia do jogo e tudo isso. A gente tenta trazer isso para a Mauá, tenta trazer isso para um grupo de trabalho, onde a gente tem alguns coordenadores, tem algumas pessoas que estão em um estágio mais avançado, quarto e quinto ano, e tem que trazer essa experiência de engenharia da computação para dentro do grupo. E do lado direito a gente consegue enxergar o grupo que está trabalhando com o Unreal. Então é uma imagem bem famosa, bem conhecida. Eu estive na BGS, a gente viu várias indies trabalhando com o Unreal, e é um grupo de trabalho também bem conhecido, que a gente tenta trazer todo o desenvolvimento do Unreal, que é muito mais complexo que um celular, mas que eu acho que traz toda a parte também de coordenação, grupos de design trabalhando, grupos de mecânica, grupos de level design, para trazer para um trabalho bem interessante para dentro da faculdade. E aí, inclusive, vai se apresentar agora no nosso trabalho final de ano, que tem uma apresentação, tem um grupo de trabalho de TCC, que é a URECA. Na URECA a gente vai apresentar esse trabalho que a gente está desenvolvendo, mas o que é interessante é que as empresas conseguem vir aqui e conhecer exatamente o que eles estão desenvolvendo, conseguem trocar essa experiência, inclusive saem projetos, saem patentes, saem uma série de pesquisas bem interessantes na área, dependendo da atuação que o aluno está, se engenharia civil, se engenharia computação, se engenharia mecânica. E, professor, eu também estava conversando aqui com o pessoal sobre o Sirius Games, que é um projeto de vocês, é uma iniciativa para mostrar ainda mais esse universo. Resume esse projeto pessoal que está agora em casa, pensando em entrar aqui. Bom, o que são os Sirius Games? Sirius Games são jogos, que a gente chama jogos sérios, que estão vinculados a algo que existe hoje, por exemplo, na medicina. Então, tem alunos que gostariam de aprender um pouco mais, por exemplo, primeiro e segundo ano, anatomia ou cirurgia. Então, em vez de você, normalmente o pessoal faz, tem algum cadáver, alguma coisa mais física, que está ali disponível para aquele aluno ou para aquela pessoa. O que eles fazem? Eles trazem o Sirius Games, que é uma realidade virtual, ou um projeto bem real e sério para dentro da universidade, de forma que o aluno possa, então, usufruir de toda aquela dificuldade que ele tem nos primeiros anos da faculdade, e mostrar que realmente é algo bem sério. Então, você consegue apresentar realmente o que a faculdade tem, ou o que a cirurgia, por exemplo, no caso da medicina, puder trazer. No caso da engenharia elétrica, a gente também tem um grupo bem interessante, que trata, por exemplo, de alta tensão. Então, em vez de um funcionário de uma empresa tentar mexer num sistema de alta tensão, e ir lá fisicamente tentar mexer, e tem um perigo inerente à profissão, o que ele faz? Ele usa o Sirius Games, um jogo sério, coloca um sistema de realidade virtual, entra dentro do ambiente da alta tensão, e mexe com os componentes. Ele consegue, então, apresentar e ver como é que funciona, o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, e se der algum problema dentro do jogo, não teria problema na vida real. Então, acho que o Sirius Games está para isso, a gente tem também para a engenharia civil, nós temos para a engenharia da computação, a gente tem para a parte de redes, tem coisas importantes. Por exemplo, você fazer uma proteção interna a uma faculdade, a alguma empresa, você pode colocar um Sirius Games, um jogo sério, que vai fazer um controle de invasão, um controle de acesso dos usuários, acesso do sistema, acesso de profissionais externos, internos. Eu acho que o Sirius Games veio para poder ajudar realmente, aumentar, então, a capacidade do aluno, por exemplo, na faculdade, de entender realmente o que é algo físico e real que poderia acontecer no mercado de trabalho. É, passar a experiência da vida real, realmente, para ele para o primeiro videogame, né? Isso é muito legal. Pessoal, estamos agora aqui no curso de design, eu estou com o professor Latorre, que recebeu a gente aqui, estamos atrapalhando, mas vai valer a pena, o pessoal está todo focado ali, e a gente está na parte agora que a gente vai falar sobre desenvolvimento da arte do jogo, né? Porque como a gente falou, são várias áreas trabalhando para chegar num produto final, que é o game final, que é o projeto final. Professor, qual que é a iniciativa aqui? Como que o aluno te procura? Eu quero dizer, como que eles chegam até você e, dali em diante, como que você vai desenvolver essa arte para que ela entre no jogo, para que ela esteja envolvida nesse projeto todo? Bom, primeiro, o aluno, a gente tem algumas ações na área de game, né? Uma delas é o núcleo de game, onde a gente faz alguns games, né? Do começo ao fim, passando com a participação do pessoal da engenharia, e o pessoal do design, desenvolvendo personagens, criando as fases, né? Criando o áudio, enfim, tudo que envolve o design. Isso é uma das ações. A outra ação que a gente tem é através dos pais, né? Que são atividades extracurriculares que a gente também aborda vários assuntos ligados à game, como modelagem 3D, animação, mexer com a parte de áudio, enfim, todas as áreas que é desenvolvimento de game na área de design. Por exemplo, que último projeto o senhor pode falar que pegou, que te surpreendeu até assim? Porque a gente teve muita ideia legal. Eu estava agora vendo aquele projeto da nave, que é baseado no Battlefront, é ultra realista. E você vê que tem todo um empenho de todo mundo para desenhar aquilo. Tem muito projeto assim, o pessoal vem com as ideias. Como que funciona também para guiar essas ideias, para falar, ó, isso vai funcionar, isso não vai funcionar. Porque vai ter o cara que vai realmente fazer essa parte na hora que for desenvolver um jogo. Então, é um posicionamento, é muito complexo também, né? Porque você tem que aflorar essa criatividade nele e ao mesmo tempo controlar, né? Então, como que funciona esse equilíbrio? É, agora, por exemplo, aqui nessa classe, a gente está fazendo um game, né? E o pessoal está desenvolvendo os personagens, né? Então, antes de fazer isso, a gente fez o GDD, que é a criação intelectual do game, né? A gente pode dizer. Inclusive com a participação do pessoal que está fazendo a programação. E a partir daí, a gente começou a fazer, passou um briefing para eles, eles começaram a criar os personagens, né? Começaram a desenhar esses personagens. E a gente foi gerenciando, né? Porque saem várias propostas. Algumas ficam mais dentro, outras ficam mais fora. E a gente vai escolhendo e vai desenvolvendo cada... Desenvolvendo juntos, né? E, professor, como que você acha que enrola essa divisão? Porque o cara, ele começa jogando videogame, né? Então, ele se interessa nisso ali, jogando. E isso vai aflorando ideias. Eu sou uma pessoa que joguei muito videogame a vida inteira. E eu várias vezes desenvolvi meus personagens e tal. Mas como que a gente consegue descobrir o foco, né? Então, qual que você acha que é o primeiro sinal, assim? Agora, a gente está lá em casa e fala, talvez eu tenha o dom para isso. Qual que você acha que isso aflora no aluno? É, em termos de dom, eu acredito o seguinte. Todo mundo tem, na verdade. Acho que o dom está mais ligado à sua vontade de fazer aquilo do que realmente ao que nasce com você. Eu não acredito... Faz tempo que eu dou aula, eu não acredito muito em dom. Eu acredito em vontade de trabalho. Então, acho que todo mundo tem. Se você gosta da área, se você gosta de jogar, se você gosta de videogame de modo geral, teoricamente, você é um candidato extremamente apto para isso. Sim. Professor, muito obrigado. Desculpa atrapalhar, foi um prazer. Obrigadão. Queridos, eu estou jogando agora um jogo desenvolvido por um aluno aqui da Mauá. Olha que irado. Então, eu vou começar aqui dando o coice. Como é que é o nome disso no pinball? Eu não sei o nome disso no pinball. Estou jogando a bolinha. Olha que irado, velho. Todo o projeto feito. Quanto tempo foi para desenvolver isso aqui, gente? Isso aqui demorou algumas horinhas aí. Acho que contando no total, dá umas 20 horas de trabalho. 20 horas de trabalho, você conseguiu desenvolver o jogo pinball assim, com efeito e tudo. Cara, que irado. Olha que irado. Todos os efeitos, toda a física, mano. Muito, muito fera. Eu falei para vocês que era de verdade, eu não falei. Nesse vídeo, eu te mostrei que dá para trabalhar com games. Dá para trabalhar com isso que você tanto ama. Você não precisa estar ali. Você não precisa ser o youtuber, o streamer, o pro player. Existe um mercado gigantesco de profissões. E a Mauá me ganhou nesse projeto. Eles me falaram, eles me apresentaram. Eu fiquei apaixonado em saber que eles estão preparando toda essa estrutura para você que é apaixonado por games. Seja você que quer vir aqui e aproveitar e ter um time de LOL depois da aula, ou você que quer entrar num projeto para criar um game, ou você que quer trabalhar na parte administrativa, tudo isso a Mauá te mostra. Então, você que está com seu pai achando até aí agora, fala para ele vir aqui e vir conhecer. E tem um link no topo da descrição para você saber mais detalhes do coisa. Eu estou indo para a minha aula agora. Valeu!